Então, a morte dele acaba sintetizando, acaba catalisando todas as dores. Não há como, eu não tenho como discordar do Paulo Coelho. Paulo Gustavo, assim como boa parte de quem morreu pelo vírus aqui no Brasil, foi assassinado. Eu concordo plenamente com o escritor Paulo Coelho. É a nossa indignação, nós estamos falando de forma indignada, mas estamos falando com muita clareza, muita serenidade. Trata-se de um genocídio, há um genocídio em curso. Muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, mas não foram. E o noticiário deu, Bolsonaro manda mensagem, coisa que ele nunca fez, lamentando a morte de Paulo Gustavo. Em se tratando de Bolsonaro, não dá para acreditar, pessoal, que de fato ele esteja sentindo, de fato ele esteja conduído e que ele esteja solidário com a família de Paulo Gustavo, com os milhares de amigos de Paulo Gustavo. Não está, não. Isso aí é conselho de assessor. Isso aí é para tentar ficar bem na fita. Não tem mais tempo para isso, não, Bolsonaro. Aliás, só esses dois depoimentos do Mandetta ontem e do Nelson Teich hoje, mostra claramente a sua implicação, a implicação de Bolsonaro na condução dessa política desastrosa e genocida de enfrentamento à Covid, do não enfrentamento à Covid, da aliança com o vírus. Então fica aqui a nossa... Nós lamentamos profundamente, né? Paulo Gustavo lutou bravamente pela vida em dois meses de internação, mas acabou, enfim, acabou acontecendo um desfecho que nenhum de nós queria, né? Fica aqui os nossos mais profundos sentimentos, nossa solidariedade à família, aos amigos, aos colegas de Paulo Gustavo e ao próprio povo brasileiro, né? Que gostava muito dele, né? Seu talento, personagem, sobretudo a personagem do Nermínio, né? Que ele encarnou aí em três filmes, né? Deixa... São uma marca, né? Do seu talento, né? E dos momentos de alegria que ele proporcionou ao povo brasileiro, a todos aqueles que assistiram a esses três filmes, né? E diversas outras personagens que ele encarnou com um imenso talento, né? Que era possuidor e também com muita sensibilidade social, né? A última mensagem que citei do Paulo Gustavo foi de uma mensagem de final do ano, né? Final do ano passado, já em plena pandemia, né? Ele manda uma mensagem de esperança, manda uma mensagem que Bolsonaro deveria ter mandado desde o início, né? Pedindo às pessoas que se cuidem, que cuidem uma das outras, né? Não se contaminem, não contaminem os outros, né? Mostra a generosidade aí do grande artista, a generosidade de quem tem a arte na veia, né? Era o caso do Paulo Gustavo. Então fica aqui o nosso lamento, né? A expressão da nossa tristeza e também da nossa solidariedade com a família e os amigos do Paulo Gustavo. E aí, Helena? Bom, Adi, tem muita gente entrando ainda, muita gente aqui nos acompanhando e vários comentários sobre questões relacionadas à CPI. Mas antes da gente entrar nesse assunto especificamente, acho que é interessante falar um pouco sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional lá na Câmara dos Deputados. Olha, nesse contexto aí, nessa dimensão de só notícia minha, só notícia trágica, né? Uma boa notícia. Não serve para compensar, né? A tristeza, né? Porque nós estamos falando aí das mortes, né? Mas serve para dar um certo alento aí na atividade política. Na Câmara dos Deputados, ontem, a Câmara, por maioria, decidiu por revogar a Lei de Segurança Nacional. Ela vai ser substituída por um estatuto, né? De defesa da democracia, né? Lei de defesa aí do Estado de Direito e do Estado de Direito Democrático. Claro que isso foi o primeiro passo, é na Câmara, tem que ser confirmado no Senado, né? Para, de fato, ser uma decisão definitiva, mas foi um grande passo, né? A Lei de Segurança Nacional era uma das espinhas atravessadas na garganta da democracia brasileira. Uma lei que era incompatível com a Constituição, né? Uma lei utilizada, também sendo utilizada por Bolsonaro e seu governo para perseguir militantes, perseguir ativistas. Eu, modestamente, pude contribuir, né? Para esse momento. Tem um projeto de lei meu, lá desde 2015, né? Que foi apensado nos outros projetos aí, que acabaram gerando aí esse substitutivo, né? Que foi ontem aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, nós temos que lutar, continuar atentos, né? E lutando para que essa decisão da Câmara seja ratificada, né? Pelo Senado. Para onde vai o projeto. Esperamos aí que o Senado não modifique, porque senão teria que voltar para a Câmara para apreciar a modificação do Senado. E que vá para a sanção, né? A sanção é que nós vamos ver aí como é que o Bolsonaro vai se comportar. Bem, provavelmente, vai vetar, né? Mas esperamos ter mais à frente maioria no Congresso Nacional para superar o veto desse sujeito, né? E tem se valido da Lei de Segurança Nacional para perseguir opositores, para perseguir ativistas e militantes, né? Como é o caso mais recente aí do Rodrigo Pilha, né? Até espancado lá na Papua ele foi, né? E está em prisão, está em regime semiaberto, né? Tem que dormir na prisão em decorrência aí de perseguição, né? Efetivada, levada a cabo aí pelo governo Bolsonaro. Mas essa é uma boa notícia que a gente não pode deixar de registrar aqui, né? E vamos lutar para que o Senado ratifique aí essa decisão da Câmara dos Deputados. E aí, Eliana? Aproveitando a dica que você já mencionou aí, a Neuza Silva estava perguntando justamente sobre essa situação do Puga. E é isso, os advogados continuam lutando para revogar a sua prisão. ele está em prisão, ele está em... em regime semiaberto, né? Tem que dormir na prisão, né? E houve essa notícia de que quando ele chegou lá, um mês atrás, quando ele foi para a Papuda, ele teria sido... teria sido, não, foi espancado. Já está se processando aí os agentes, né? Que... responsáveis por isso. mas a luta pela sua liberação total continua, tá? Então, ele está em boas mãos lá em termos de advogados. Paulo Pimenta tem estado com ele, né? Enfim. Mas vamos... vamos conseguir a liberação total do Puga, com certeza. Bom, então, a gente passa agora para conversar um pouco sobre essa questão da CPI, está sendo aqui muito comentada, como eu já falei. Tivemos até agora, né? O depoimento de Mandeto, do Teixe, a avaliação de que esses depoimentos comprometeram o governo ou não. O Gilberto traz aqui uma reportagem da Carta Capital, que o Bolsonaro diz que coronavírus pode ter nascido em laboratório. A Sueli faz... Eu já vou te passar algumas questões que foram levantadas enquanto você falar sobre o assunto, já tem elas aí em mente. A Sueli fala sobre a questão do Pazuello, né? Que fugiu e se vai ficar por isso mesmo. O que vai ser feito em relação a isso? Joss pergunta, de uma maneira mais ampla, qual seria a expectativa da CPI, né? E a Nadir acha que esse depoimento hoje do Teixe, se não seria o caso de fazer a pergunta, se no fundo ele não sabe que foi indicado o ministro interino para preparar a entrada de Pazuello? Por hora seria isso. Adir, o que você acha dessas questões todas relacionadas à CPI? Bom, a CPI começou seus trabalhos ontem, não é? Com a tomada de depoimento do ex-ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta. E, óbvio, aquelas escaramuças, né? Que são muito comuns no Congresso Nacional, sobretudo quando a CPI, né? Nenhum governo gosta de CPI, sobretudo um governo que tem as suas impressões digitais, né? Mais do que nítidas nessa condução, ou não condução, né? Do enfrentamento a pandemia, né? E o depoimento do ministro, do ex-ministro Mandetta ontem, foi muito comprometedor, muito comprometedor. O ministro Mandetta, entre diversas revelações que fez, foi um depoimento do dia inteiro, né? De onze horas da manhã até sete e tantas da noite. Aproveitou-se aí o fato de o Pazuello não depor hoje, né? e o adiamento do depoimento estar marcado para ontem, ficou para hoje, está sendo hoje do Nelson Taiz. Ontem seriam os dois depoimentos, pela manhã o Mandetta, a tarde o Nelson Taiz. Então, o Mandetta foi exprimido ontem, né? Na na CPI e respondeu as questões, aos questionamentos com muita segurança, né? Não tem nenhuma simpatia especial para o Mandetta, mas tem que reconhecer que ele se conduziu com muita segurança, obviamente com esperteza, ele já foi parlamentar, né? Tinha que tomar cuidado nas respostas para não se comprometer, né? Mas em relação ao governo Bolsonaro e ao Bolsonaro, o depoimento dele foi, né? Foi comprometedor, né? Ele diz que desde o início havia, desde o início da pandemia, quando a pandemia de fato ela se apresentou como algo grave, quando ela se abateu sobre o Brasil, sempre houve uma dificuldade dele, Mandetta, em lidar com o Bolsonaro. ficou muito clara, ficaram muito claras as divergências dele com o Bolsonaro no trato com a pandemia, a começar pelo negacionismo de Bolsonaro. nós sabemos, né? Bolsonaro sempre negou, né? A gravidade da pandemia. E no curso do depoimento do Mandetta, foi ficando claro, foi ficando nítida, qual era a real estratégia, né? De Bolsonaro, que explica todo o comportamento dele em termos de ação e de omissão em relação à pandemia. qual era a estratégia básica de Bolsonaro? O que que ele defende? Sem qualquer amparo científico, nenhum. Nem, nem assim, nem pra dizer, não, não, eu me filiei a essa corrente científica aqui, que às vezes na ciência, até que se chega a um consenso, há linhas de investigação divergentes. Pode acontecer. Embora em relação à pandemia, não haja. mas ele poderia, não, eu tô me aferrando a essa hipótese aqui, hipótese essa que nunca existiu, né? E nem ele pode se aferrar a essa ou aquela hipótese, porque ele não é da área, ele não é infectologista, ele não é cientista, ele não é coisa nenhuma. Ele é um ex-capitão de mediocridade já devidamente comprovada, né? Um ser humano obtuso sobre qualquer aspecto que você analise esse indivíduo, esse sujeito, né, da pior estirpe, né? E, mas qual era a estratégia? A estratégia era a tal imunidade, imunização do rebanho. Mas como imunização do rebanho? Através da vacina, através de vacinação em massa? Não, não, pessoal. através da contaminação da maioria da população. Ou seja, se a maioria da população se contaminar, acontece, aconteceria o que se chama de imunidade do rebanho. Ou seja, porque tendo a maioria da população se contaminado, cerca de 70% a 80% da população, olha a tese, essas pessoas, né, adquiririam anticorpos, né, e com isso o vírus ia morrendo por ele próprio. Não contaminaria, né, a mais ninguém. Porque a grande maioria estaria imunizada. Aí a imunidade de rebanho aí com mais de 400 mil mortes, com previsão para até final do mês 500 mil mortes, e por aí vai. Isso explica a história da cloroquina, né, enganando as pessoas com cloroquina, né, como tratamento precoce. Isso explica o incentivo à aglomeração, né, a sabotagem às medidas de isolamento social, à sabotagem ao uso de máscaras, né, Bolsonaro, nós sabemos que no gabinete dele ninguém pode entrar de máscara, né, e vai ser hostilizado. Então, todas essas, a falta de campanhas, o Brasil, o governo brasileiro, não fez uma campanha institucional, como era a praxe, em epidemias, campanha de vacinação contra a gripe, né, o governo Bolsonaro não fez uma campanha institucional, uma campanha de esclarecimento quanto à gravidade, né, da pandemia, quanto aos cuidados que as pessoas deveriam tomar. Todas essas medidas que parte da população brasileira adotou cuidados como lavar as mãos, álcool gel, distanciamento social, uso de máscara, não aglomerar, né, tudo isso foi por força da imprensa que reverberava, que divulgava a palavra, né, dos especialistas, a palavra dos sanitaristas, dos infectologistas, dos cientistas, dos médicos, não foi por conta do governo Bolsonaro. Ao contrário, Bolsonaro sabotava e debochava dessas medidas. Mimimi, para de frescura, gripezinha, né, isso tá tudo gravado, isso tá tudo filmado, né, não tem como, não tem como negar. E por último, a questão da sabotagem à vacinação. A o pouco, a pouca ênfase que ele deu à vacinação, esta sim é que garante a imunidade do rebone, a vacinação em máximo, é no que ele deveria ter apostado. Então, segundo o ministro Mandetta, o Brasil, desde novembro do ano passado, já poderia ter iniciado o processo de vacinação, novembro, dezembro, do ano passado. Vocês imaginam quantas mortes não teriam sido evitadas, né, então, há um conjunto da obra, um conjunto macabro, né, dessa obra de Bolsonaro aqui no Brasil. E, repito, gerou, possibilitou, facilitou a morte de mais de quatrocentas mil pessoas e a contaminação de milhões de brasileiras e brasileiros, né, com esse, com esse vírus. O ministro Mandetta disse, né, que mandou um relatório para Bolsonaro, não conseguiu estar com ele pessoalmente, entregou uma carta, né, uma carta relatório, fazendo previsões, né, se até o final do ano, então, se não me engano, essa carta teria sido entregue em março ou abril, de 2020, do ano passado, se até o final do ano de 2020, as medidas adequadas não fossem adotadas, o Brasil poderia chegar a casa dos 180 mil mortos. O ministro errou, errou por um pouco, errou para menos, né, foram mais de 190 mil mortos até o final, né, de 2020, até dezembro de 2020, ou seja, ou seja, as previsões se confirmaram para mais. e indagado que medidas o governo Bolsonaro tomou em relação à sua carta, ele, ele deixou claro, né, nenhum, 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 nenhuma providência com base, com relatório, com base nas indicações do seu ministro da saúde, Bolsonaro tomou. E o que que também o ministro Mandetta deixou claro? Olha, nós chegávamos para o presidente com as recomendações, com as diretrizes da OMS, da Organização Mundial da Saúde, dos especialistas, né, que diziam que não deveria receitar a cloroquina, ela, não só não tinha nenhum efeito, nenhuma eficácia, né, na, no tratamento do vírus, no tratamento da contaminação, mas poderia trazer malefícios, como de fato se demonstrou que trouxe, tem gente que está morrendo, morreu, teve sequelas graves, porque, ou inalou a tal hidroxicloroquina, porque simplesmente tomou lá compromisso de cloroquina, gente aí com insuficiência renal, gente aí com sequelas talvez permanentes, e gente que morreu, né, e gente que morreu. E o que que o ministro Mandetta diz? Olha, ele percebia-se claramente que ele tinha um aconselhamento paralelo, e era esse aconselhamento que ele seguia. Havia reuniões aí, com gente aí da confiança dele, reunião inclusive puxada pelos filhos dele, então tem foto lá do tal do Carluxo, né, em reuniões para tratar de enfrentamento à pandemia, ou não enfrentamento, enfim, então Bolsonaro, ele se aferrou à tese da imunização de rebanho, e na verdade, aquilo que ele chama de rebanho, que é o povo brasileiro, está sendo encaminhado para o matador, está sendo encaminhado para o cemitério, por força da negligência criminosa, por força do negacionismo, por força de medidas de sabotagem, as medidas que deveriam ter sido tomadas e não foram, né, ministro Mandetta diz, disse, o ex-ministro Mandetta, faltou um comando central, ao invés de se buscar a coordenação com os governadores e com os prefeitos, Bolsonaro passou a hostilizar, a tratar como inimigos governadores e prefeitos que não seguiam, não rezavam por sua cartilha negacionista, né, e de sabotagem, né, a ponto de, ultimamente, o ministro da Justiça, que parece, vai ser chamado da CPI para explicar isso, tem ameaçado os governadores com polícia federal. Então, o que diz o ministro, o ex-ministro Mandetta é algo muito grave, né, é, algo estarrecedor, uma vez ele chegou para uma dessas, foi chamado para uma dessas reuniões paralelas e viu na mesa, a mesa ali da reunião, uma minuta de decreto que seria assinada por Bolsonaro, alterando a bula da cloroquina. Cloroquina é um remédio para tratar de hepatite, né, não tem nada a ver com covid, malária, se não me engano, hepatite, malária, enfim, não tem nada a ver com covid. e qual era a alteração da bula? Incluir dentre os alvos, né, do remédio, incluir o tratamento para covid. e segundo, o ex-ministro Mandetta estava presente nessa reunião o presidente da Anvisa que disse que não, isso aí não pode, né, e ficou para lá, mas estava assim saindo isso, isto serve para quê? Para demonstrar o dolo, para demonstrar a intenção, para demonstrar que a questão da pandemia aqui no Brasil ela não foi tratada só com incompetência, não. É claro, né, o governo Bolsonaro se caracteriza pela inépcia, ser obtuso, se cercar do pior tipo de gente possível, mas não se trata só disso, trata-se de uma programação, trata-se de uma intencionalidade, trata-se de uma estratégia, se na tal imunização da cabeça de Bolsonaro morresse gente, paciência, isso faz parte da estratégia, e aliás faz parte da cartilha neoliberal, né, quanto menos gente, quanto menos idosos, gente deficiente, né, pessoas portadoras, de eficiência, quanto menos marginalizados, né, enfim, tiver melhor para a economia, né, já se calculou aí com essas mais de 400 mil mortes, a Previdência vai, vai economizar ao longo de 10 anos, 50 bilhões de reais, né, a custa de mortes, não mortes naturais, não mortes por um evento aqui e ali, mas mortes programadas de forma genocida. O que se extrai do depoimento do ex-ministro Mandetta é algo é algo é algo muito muito sério, muito sério, muito sério. Ele dizer que havia um comando paralelo ao Ministério da Saúde, então o que que o que que o que que fica disso, né, que desenho o o Mandetta mostrou ontem, né, para demonstrar que havia de fato uma intencionalidade. Por exemplo, o Ministro da Economia, ele disse que nunca conseguiu sentar com Paulo Guedes para traçar, e é claro que isso era fundamental, essa articulação era fundamental. Paulo Guedes é o dono do cofre, é o que tem a chave do cofre, e o enfrentamento à pandemia requer investimentos, investimento de recursos financeiros de forma organizada, de forma estrategicamente articulada. Ele disse que nunca conseguiu sentar com Paulo Guedes. Paulo Guedes, como nós sabemos, é um bolsonarista empedernido. Da mesma forma, era fundamental uma boa articulação com as relações com o Ministro das Relações Exteriores. Quem era o Ministro das Relações Exteriores? Esse indivíduo completamente desqualificado de nome Ernesto Araújo. Nós tínhamos que ter um bom relacionamento, por exemplo, com a China. E o que que se viu era não só o presidente debochando o presidente da República, debochando, dizendo que o chamando de vacina, dizendo que o vírus era chinês, sendo secundado por seus filhos, sobretudo, o deputado lá, o 02, 03, sei lá qual é o número desse indivíduo, esse Eduardo Bananinha Bolsonaro, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. O em aberta hostilidade à China, deboche, com xingamento, com preconceito. Então, não havia, de fato, como. Então, não era a falta de visão. Pelo contrário, tinha uma visão, e a visão era a tal imunização do rebanho. O Ministério de Bolsonaro se comportou dessa maneira. E quem não concordava, como foi o caso, segundo o Mandetta, não concordava com essa diretriz que pulasse fora. Então, o Mandetta, de acordo com ele próprio, foi demitido pelo fato de não comungar essa política genocida traçada por Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. E daí vem prescrição de cloroquina, vem todas essas mazelas que nós estamos vendo aí. Total despreparo e negligência criminosa por parte do governo. agora está depondo, acho que ainda está depondo o ministro Nelson Teich, eu acompanhei até o momento de estar aqui com vocês. Teich, mais ou menos, ele confia. Teich é muito contido. Eu percebi esse Nelson Teich, desde que ele saiu do governo, Teich é o breve, ele não ficou nem um mês no governo. Ele sempre foi muito recuado, muito comedido em falar, em ter críticas a Bolsonaro e seu governo. Não sei como ele está falando agora, mas ele não foi tão incisivo como foi o Mandetta ontem, pelo menos até a parte em que eu acompanhei o seu depoimento, repito. Agora, ele deixa claro que saiu por conta da cloroquina. Isso, por si só, já compromete o Bolsonaro. Bolsonaro queria que ele assumisse a questão da cloroquina, então queria que o Ministério da Saúde endossasse a história da cloroquina, endossasse obrigando os médicos a prescreverem cloroquina, ele não concordou com isso e foi substituído pelo general, na verdade não passou de um ajudante de ordens de Bolsonaro do Ministério da Saúde. Segundo ele, ele foi imposto como secretário executivo do Ministério. Pazuello, antes de assumir o cargo de ministro, era o secretário executivo do Ministério da Saúde na gestão do Nelson Taix, e segundo o Nelson Taix, foi imposto por Bolsonaro. Ele não foi consultado sobre isso. O que já se vê que Bolsonaro estava preparando caminho para ter alguém no Ministério da Saúde que não questionasse as suas diretrizes, não questionasse as suas ordens, o que acabou acontecendo na gestão Pazuello. Então, repito, eu não estou acompanhando lá mais o depoimento do Taix, vou voltar a acompanhar se ele ainda tiver depondo depois que eu terminar aqui, mas só o fato do Taix ter dito que saiu por causa da cloroquina, porque não concordava com as diretrizes do Bolsonaro em relação à condução, no enfrentamento à pandemia, já é suficiente para comprometê-lo. Então, respondendo a pergunta, se os depoimentos do Mandetta e do Taix comprometem Bolsonaro e seu governo, comprometem seriamente, seriamente. Esses depoimentos mostram que Bolsonaro teve uma estratégia genocida com o nome de imunização do rebanho. Imunização de rebanho se dá com a vacinação em massa. E os depoimentos mostram que Bolsonaro em nenhum momento tratou com seriedade a questão da vacinação. questão da aquisição de vacinas. Tem o episódio da Pfizer que também virá a baila aí na CPI. Bolsonaro se recujou a assinar um contrato com a Pfizer. Seriam aí 70, 100 milhões de doses. Enfim, o único caminho que Bolsonaro mostrou ao povo brasileiro foi o caminho do cemitério. Nós temos aí o resultado. e, obviamente, o depoimento mais importante vai ser do Pazuello porque o Pazuello é sinônimo dessa política de Bolsonaro. Ele seguiu a risca. É a famosa entrevista que os dois aparecem sem máscara, juntinhos, o sorriso debochado, que Pazuello diz que um manda e o outro obedece. O capitão manda e o general obedece. E Pazuello foi o pau mandado de Bolsonaro à frente do Ministério da Saúde. Ele está apavorado que a véspera do depoimento que acabou não acontecendo ele, desde seis horas da manhã, estava sendo treinado e jornalistas aí da área dizem que ele estava simplesmente apavorado. Fez media training, ou seja, ensaiou alguém dizia para ele quais... Saiava com ele as perguntas seriam feitas a ele e ele simplesmente apavorado com medo de ser preso. O exército já mandou sinais de que não quer ver... Porque o exército quer manter uma imagem de eficiência técnica, né, de... de não se envolver em corrupção, de não se envolver em regularidade, né, e não quer que Pazuello confunda as coisas. Então, o que o exército quer é que Pazuello vá depor não como general, mas como ex-ministro da saúde. Já deixando claro, não tenta envolver a gente nessas coisas estrapalhadas, nas estrapalhadas que você fez lá, o exército não tem nada a ver com isso. E não sei se vão conseguir, né, porque afinal de contas Pazuello é general da ativa e militarizou completamente o Ministério da Saúde. E não vimos, não temos conhecimento de uma medida, além de lamentações em canto de corredor, medidas efetivas que demovessem Pazuello estar à frente do Ministério da Saúde. E, repito, foi militarizado na sua gestão. Ele veio com a história de que teve contato com dois coronéis que estariam infectados e então pediu-se a CPI para adiar, dispensá-lo do comparecimento hoje, adiar o seu depoimento. Ou seja, parece que Pazuello, né, se converteu, largou o negacionismo e se converteu à razão da ciência, né, porque não queria aglomeração. Na verdade, no fundo, ele estava querendo era depor virtualmente, mas vai ter que depor presencialmente e o seu depoimento foi remarcado para o dia 19 de maio. Quer queira, quer não, Pazuello vai ter que se apresentar lá na lá na CPI, né, e vamos ver como é que ele vai se explicar, porque esse dos quatro ministros, né, inclusive, incluindo o atual, né, que também vai depor, né, mais à frente, Pazuello é aquele que tem contas a prestar, né, ao povo brasileiro. esse foi o comparsa, esse foi o cúmplice de Bolsonaro, né, nessa, 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 nessa CPI, né, então, enfim, amanhã continuam os trabalhos, né, uma série de pessoas aí para serem ouvidas, técnicos, os governistas, né, que aliás mostram um total despreparo, nessa CPI, né, ontem, inclusive, o senador, né, seria o comandante da tropa de choque bolsonarista na CPI, Ciro Nogueira, lendo uma pergunta, foi desmascarado pelo Mandetta, dizendo, olha, essa pergunta aí foi encaminhada por equívoco, né, para mim, pelo ministro Fábio Faria. Então, já tem um episódio daquela mulher, daquele, tal anjo, né, daquele, Wangarten, Valgarten, que é advogada de Bolsonaro, que é assessora lá do Palácio do Planal, mandando perguntas à CPI, né, que que a mulher do advogado criminalista da família Bolsonaro está tão interessada, né, em mandar perguntas para os governistas da CPI, mas os governistas estão, já houve tropa de choque melhor, né, no passado, esses aí são completamente preparados, estão tomando uma surra, esse Ciro Nogueira bateu boca com as senadoras, né, um episódio lamentável, querendo que as senadoras, a bancada feminina, né, elaborasse perguntas, quer dizer, então, o Pazuello vai enfrentar ali uma, vai estar numa situação muito complicada para ele, muito difícil para ele, né, ele vai ter que explicar todas essas questões, toda a política de Bolsonaro foi seguida, arrisca por ele, arrisca, enfim, ele ganhou aí mais tempo, né, mas por mais que ele tente ganhar tempo, né, ainda tem, né, falar em bancada governista, ainda querem trazer os médicos, Bolsonaro quer técnicos da área da saúde dizendo que é cloroquina para tentar confundir, para tentar dizer que a questão é controversa, eu acho que se esses médicos aí aparecerem para defender cloroquina, vão estar colocando em risco as suas carreiras, vão estar colocando em risco as suas profissões, né, porque há um consenso mundial de que a cloroquina não só é ineficaz, como ela pode matar, e esses médicos vão se aventurar, vão se arriscar a defender o uso de cloroquina, eu pensaria dez vezes antes de se eu fosse um desses aí, né, então o médico se comportando como negacionista, gente que vive da profissão vai fazer isso, eu eu acho muito arriscado para eles, vamos ver se vão ter coragem, né, colocar o pescoço na guirotina por causa de Bolsonaro, porque não há como, é um consenso, repito, consenso médico mundial, que estabelece que a cloroquina é algo nefástico, é algo no mínimo ineficaz para o tratamento da covid, tratamento da covid, é, distanciamento social, higiene, não aglomerar, uso de máscara e vacinação, por enquanto é isso, não há como fugir disso, o resto é negacionismo, o resto é morte, como é que está aí, Helena? É, o Adnê, nesse sentido, o Carlos Daniel defende que o Bolsonaro devia ser processado por curanderismo também, é uma boa, queríamos chamar de charlatanismo, que é a tipificação do código penal, pode, 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 no seu relatório final, apontar, né, a prática desse e outros crimes, né, e mandar para o Ministério Público. O Edelze, ele traz uma questão aqui, não sei se você já tomou conhecimento, mas parece que o senador Humberto Costa disse que Bolsonaro vai emitir hoje um decreto proibindo os estados e municípios de fecharem serviços. É, enfim, como eu não estou lá, mas, obviamente, a informação deve ser verdadeira e decreto totalmente inconstitucional, totalmente legal. Não pode fazer isso. A decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o enfrentamento à pandemia deve se dar respeitadas as autonomias de cada ente, né, em conjunto e as atribuições específicas de cada um em conjunto. Governo federal, governo estadual, governos estaduais, governos municipais. se não for bravata, isso vai ser derrubado em dez minutos lá no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, que mostra o dólar do Bolsonaro, né, que mostra o seu comprometimento com a tese de imunidade e rebanho. Ele tentou travestir de dilema entre morrer de fome e morrer do vírus, né, dizendo que o povo tinha que trabalhar. Eu acho que ele continuar apostando explicitamente nessa linha vai facilitar o trabalho de quem quer vê-lo, né, sofrer impeachment, né, de quem quer vê-lo fora do governo. E aí? A pergunta que alguns também trouxeram é se você considera que essa CPI possa terminar num processo de impeachment. Olha, elementos para demonstrar que Bolsonaro praticou crimes comuns de responsabilidade, eu acho que a CPI vai trazer, né, a farta. agora, se isso vai ser suficiente para o impeachment, porque nós sabemos que o impeachment tem que ter base popular, né, tem que ter clamor popular e por enquanto não tem aqui no Brasil. Mas ainda que não leve ao impeachment, por si só, vai causar muito estrago na imagem de Bolsonaro, e esse relatório vai circular ao mundo, vai circular ao mundo, vai circular ao Brasil, e em 2022 esse relatório vai ser lembrado. Então, Bolsonaro não sai bem de nenhuma maneira dessa CPI, acho eu. Ou pode vir a sofrer um processo de impeachment, um repisso, depende muito também de pressão popular, não basta só a CPI, embora a CPI possa ser um indutor, mas vai causar também profundos estragos eleitorais na campanha de Bolsonaro para a eleição em 2022, caso ele não sofra o impeachment. não tenho dúvida disso. Como é que está? Eliana? Pode, para a gente terminar o nosso papo de hoje, acho que seria interessante falar ainda aqui rapidamente sobre essa conduta da Polícia Federal que anda perseguindo lideranças, que de modo geral fazem críticas ao governo Bolsonaro. Lideranças das mais diversas, inclusive lideranças indígenas, o povo indígena além do genocídio que sofre com a pandemia, ainda é, as lideranças ainda são perseguidas com base em lei de segurança nacional, desacato, etc. Por isso que a notícia de que a lei de segurança nacional foi revogada lá na Câmara é uma notícia muito importante, né? Obviamente, desde que o Senado ratifique. Agora, a utilização da Polícia Federal para perseguir lideranças, criticam Bolsonaro, é utilizar a Polícia Federal como polícia política, jagunço, não tem cabimento. os mais diversos, os mais diversos ativistas, o uso da lei de segurança nacional do tipo penal desacato no governo Bolsonaro quadruplicou em relação ao governo de passado. Então, isso só mostra para nós que essa lei tem que ser revogada mesmo, que a Câmara deu um belíssimo passo, um grande passo e já está na hora de quem for perseguido pela Polícia Federal. nessas atitudes de perseguição, nessas atitudes de arbitrariedade, tem que processar os agentes, tem que processar os delegados com base na lei de abuso e autoridade. É muito importante que as entidades de direitos humanos, que os advogados solidários com movimentos sociais, com a luta dos direitos humanos, com a luta pela liberdade de expressão, estejam atentos e estejam disponíveis. para não só defender quem for perseguido, mas defender e atacar, tem que processar esses agentes públicos, esses policiais federais, sejam eles agentes, sejam delegados com base na lei de abuso de autoridade, porque é abuso de autoridade, sem sombra de luz. Eu acho que já falei demais, Helena. Como é que está aí? É, o Adi, acho que por hoje é isso. Desejo a todos uma boa semana e continuem se cuidando. Grande abraço. É isso, pessoal. Vamos enfrentar essa tragédia como ela deve ser enfrentada, com luta, com determinação, nada está perdido. Aí o povo da Colômbia é imobilizado, o povo chileno, o povo boliviano, nós temos que fazer a mesma coisa. Não nos deixar derrotar, porque derrotado já está quem não combate. Então, vou voltar e acompanhar a CPI e um bom, boa ainda, bom resto de semana para vocês. Até segunda, com o Pimenta, o Rogério Corrêa e o Garatinho. E na quarta eu estou de volta aqui com vocês com hora três. Tchau. 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 Tchau.